Segundo o governo, o contrato de trabalho verde e amarelo facilita o primeiro emprego de pessoas entre 18 e 29 anos. De acordo com a medida provisória que instituiu o contrato, os empresários que quiserem admitir jovens têm direito à redução na alíquota de contribuição para o FGTS de 8% para 2% e redução da multa em caso de demissão sem justa causa de 40% para 20% desde que haja acordo entre as partes. O contrato tem duração máxima de 24 meses e a remuneração limitada a um salário mínimo e meio. Somente 20% do total de empregados podem ser contratados por meio do contrato verde e amarelo. Os participantes da audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos criticaram a proposta e pediram a rejeição da medida provisória. Eles lembraram que o texto vai muito além de incentivar o primeiro emprego. A medida autoriza o trabalho aos domingos e feriados e muda a legislação trabalhista em vários pontos. Essa medida provisória isenta as empresas da contribuição previdenciária, o que é até estranho considerando que a reforma da Previdência vem justamente porque a Previdência estaria com déficit, o que foi tanto discutido aqui, tantas vezes discutido aqui na CPI, vimos que não era o caso. Mas isenta as empresas e cobra das pessoas que estão gozando do seguro-desemprego. De acordo com o auditor, a medida provisória estabelece como regra que uma empresa não será multada na primeira visita dos fiscais, mesmo que seja constatada uma situação perigosa para o trabalhador. Se a gente chega no ambiente de trabalho e não pode fazer a intervenção direta em situações de grave imenente risco, que são essas que estão à beira de acontecer um acidente de trabalho, uma catástrofe, como eu falei, a pessoa vai esperar. Então vai ter que, na repartição, entregar um relatório técnico pedindo para essa autoridade máxima, por favor, antes que aconteça um desastre, interromper aquilo. Isso, inclusive, é inconvencional. A Convenção 81 da IT diz que os auditores têm, os inspectores do trabalho, na locução da Convenção, têm de ser capazes de fazer essa intervenção. Eu acredito, senador, que a melhor proposta que houve até agora foi a do senhor, na semana passada, na quinta-feira, na possível cisão. Não é MP do contrato verde e amarelo? Então faça o seguinte, fracione MP. Pegue o artigo 1 a 19, trate como medida provisória, porque esse sim, segundo a própria Secretaria de Trabalho e Previdência, a urgência está na criação de empregos. Só o artigo 1 a 19 tem criação de empregos. Então trate como MP somente isso e o resto seja retirado da medida provisória.